Tu é psicóloga comportamental, é? Não, eu sou da abordagem psicanalítica. Eita, foi meu pai. Ou foi minha mãe. Ou foi os dois. Por que que tem mesmo isso? Tipo, sempre a culpa é dos pais e tal. Não sei, não sei ele dizer, não saber dizer se é uma culpa, mas... Sempre tem alguma coisa dos nossos pais, assim? Então, as pessoas falam muito isso, né? Ah, a culpa é da mãe. Psicanalista, pronto, a culpa é da mãe, como você mesmo disse, né? Mas, assim, é porque as bases estão na infância. Mesmo quem é da TCC, da comportamental, cognitivo, eles vão olhar a infância. Mas o psicanalista, ele dá uma ênfase muito maior pra infância, né? Porque a gente entende que as vivências infantis, a forma como você foi criado, como você foi educado, é tudo isso... E o que você presenciou de forma consciente, inconsciente. Os traumas, né? Tudo aquilo que você vivenciou não fica só na infância, não fica enterrado ali. E você vai levar pra vida adulta, ao longo da sua vida, pra adolescência, pra vida adulta. E você acredita nisso? Sim. Ela é psicanalista, né, mano? Senão ela seria... Acho que o mais distante de acreditar mesmo nisso seria, talvez, a psicologia comportamental. Porque ela acredita também, mas chama isso de meio ambiente, né? De ambiente, não necessariamente de um dieléctra, de... Como é que chama o outro lá? Tem o dieléctra e tem o édipo, né? Mas aí elas se diferem, né, no caso, né, essas duas teorias, né? Sim, é. Ela vai também considerar... Eu acho que hoje todas as abordagens consideram, não tem como, a neurociência, tudo hoje vai considerar, porque pesquisas, estudos, todos estão mostrando que as bases estão lá na infância, né? Então, todos vão considerar. Mas uns dão uma ênfase e trabalham mais essa parte do que outros. Tipo, talvez a TCC, ela vai trabalhar mais o momento presente, né? Eu não posso falar assim com propriedade porque não é minha abordagem. Mas a Gestalt, por exemplo, vai trabalhar o aqui e agora. Não que não vá falar da infância, vai revisitar isso, mas vai ficar mais no aqui e agora. O psicanalista, não. Ele vai estar sempre buscando relacionar aquilo que você vive hoje, aquilo que você está passando e está sentindo, interpretando do mundo e das relações, vai procurar relacionar com as suas primeiras relações infantis, que é pai e mãe. Então, tipo, teu pai e tua mãe são a base para você ao longo da vida, assim. Porque foi o primeiro homem que você conheceu o teu pai e a primeira mulher foi a mãe, né? Então, são modelos para a gente. A depender de como isso se deu lá na infância, a gente traz as marcas aí ao longo da vida. Fala um problema teu aí, Marissa, para ver se é verdade. Um problema? É, um problema teu aí. Não, por exemplo, eu tenho uma dificuldade muito grande de relacionamento com a minha mãe. É mesmo? É. A gente tem... Ela te batia um montão, será? Sim. Ah, então é isso. Já se resolveu. Pronto, fim da tarabia. Acabou. Curada. Obrigado, tchau. Mas e aí? O quê? Especificamente o quê? Não, aí agora a gente vai saber por que é o problema dela. Claro que tu não vai dar uma consultar, mas diz assim, quais são os principais problemas. Vamos lá, porque é para ela não falar do teu caso que ela não pode, senão o CRP vai lá ir. Mas vamos lá, quais são os principais problemas fundamentais de mulheres que tem quantos anos? 26. De 26 anos que tem problemas com a mãe. Tem problemas com a mãe. Então assim, a mãe é a primeira mulher que a gente conhece. A mãe está muito relacionada ao ambiente também. Então você nasce, a primeira pessoa que vai te nutrir, que vai te amamentar, que vai te dar carinho, que vai suprir todas as tuas necessidades é a mãe. Então está muito, a base de tudo está muito ali na mãe. O pai é importante, mas num momento posterior. Se você tem problema com a sua mãe, isso vai acabar afetando aí tuas relações ao longo da vida. Muitas vezes com mulheres. Eu já estou na terapia, querido. Eu não tenho problema com mulheres, eu tenho problema com homens. Pode ser que teu pai baixe na tua mãe. Resolvido. Fechou. E a tua mãe se contava em ti, entendeu? Não, porque eles não foram casados. Ah, entendi. Está aí um dado importante, não está, Daniela? Não é dado. Um dado importante que eu vou dar é que eu já estou fazendo terapia, né? Tu está fazendo terapia, é? Estou. É mesmo, cara? Que legal. Que legal. Que feliz. Esse problema se repete na minha geração feminina inteira. Então é um problema. Tem um negócio que não sei o que familiar. E eu resolvi, tipo assim, eu preciso resolver isso, porque senão eu vou refletir isso na minha filha. Exatamente. É uma transmissão transgeracional aí que rola, né? É mesmo, né? Por exemplo, eu tenho um problema sério com a minha mãe. A gente só se dá bem longe. Se a gente chegar perto. É igual eu e meu pai. Eu com a minha mãe, a minha mãe com a mãe dela, a mãe dela com a mãe... Até a minha tataravó, onde eu sei, depois disso eu já não sei mais. Mas até a minha tataravó, foi assim. Elas não se dão. E é como você disse, se você tem uma filha, é grande a chance. Não que seja, mas as chances são grandes de você repetir. Não, são sim. Inclusive, alguns atos, lógico, nem tanto, porque minha filha tem dois anos, mas alguns atos meus eu já vejo... Parecido. É, assim, o instinto explosivo, a falta de paciência em alguns momentos, quando eu não precisaria ter, entende? E é por isso que eu procurei terapia. Porque é um modelo de maternagem. Tipo, o modelo que ela tem de mãe na cabeça é o que a mãe dela foi pra ela. E é inconsciente. É por isso que eu falei que o consciente, ele dói muito, porque eu tenho consciência de certas coisas. E aí eu não consigo mudar sozinha alguns comportamentos, sabe? Aí eu procuro, porque o meu inconsciente, às vezes, fala mais alto do que o meu consciente. Entendi. Entendeu mesmo? Isso é tudo isso aí. Na verdade, segundo Freud, sempre o nosso inconsciente fala mais alto. É aquela analogia, a metáfora do iceberg, né? Que a gente vê, o que a gente vê é aquela pontinha, mas o inconsciente é todo aquele restante ali que está submerso, que a gente não está vendo, mas que está influenciando aqui em cima. Entendi. Então, tipo assim, a menor parte de nós é o que a gente enxerga. Entendi. Segundo a teoria psicanalítica. É.